Fala, galera ligada aqui no canal Avemais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Jéssica Dias aqui na área com vocês para falar um pouquinho sobre Vasco, porque já teve reapresentação do elenco essa tarde, depois a vitória por 2x0 em cima da equipe do Bangu. Teve também entrevista coletiva do atacante Raniel, que disse que busca, sim, a artilharia do Campeonato Carioca, mas que isso é segundo plano. Antes vem o Vasco, vem o coletivo e a busca pelo título do Campeonato Carioca. A artilharia vai ser uma consequência e também é um objetivo pessoal que, como ele falou, é segundo plano. Realmente, primeiro, o Raniel está colocando o Vasco. Disse também que é muito fácil jogar ao lado do Nenê e que isso tem sido parte do que está acontecendo com ele e, como consequência, as boas atuações dele pelo Cruz Maltino. Os melhores momentos dessa entrevista coletiva você vai conferir no Ave News de hoje à noite com o Flávio Dias. Hoje, um Ave News bastante especial também, falando sobre o assunto SAF. Mas, voltando para o Campo e Bola, o técnico Zé Ricardo tem jogadores importantes que estão suspensos para essa partida. O Nenê, o Juninho e também o Bruno Nazário. O Nenê até já tinha ali um plano para que ele fosse poupado nesse jogo do próximo domingo, a partida contra o Aldax, às seis e meia da noite, lá no Raulino de Oliveira, mas aí acabam sendo três baixas no meio campo. Vamos ver como o Zé Ricardo vai compor a equipe sem essas peças, se ele vai mexer ali na volância, botar o Matheus Barbosa um pouco mais para frente e aí já estrear o Zé Gabriel. Ele falou sobre isso na entrevista coletiva, mas disse também que não sabe se ele tem condições de jogar os 90 minutos. Tem também a chance do Matias Galarza entrar na vaga do Juninho e fazer a dupla com o Matheus Barbosa. O Isaac também é o substituto imediato ali para o meio campo na ausência do Nazário. Pode começar também como titular e quem sabe o Getúlio também jogar como titular no ataque ao lado do Raniel uma parte do jogo. Essas são as questões do time aí. O Zé Ricardo tem pouco tempo para armar a equipe, depois vai ter que fazer uma pequena viagem para o município de Volta Redonda, que fica mais ou menos uma hora e meia aqui do Rio de Janeiro. Os ingressos para essa partida já estão à venda, de forma online e também pontos físicos. Lá no estádio, o Raulino de Oliveira está tendo venda. E em São Januário também na Mega Loja, além de Angra do Geis, porque o Aldax é do município de Angra do Geis. Então, os bilhetes estão custando R$ 40,60 valores inteiros, meia entrada R$ 20,30. Sócio gigante paga meia também, podendo comprar dois ingressos por CPF. Tem que apresentar comprovante de vacinação também no momento da compra. Me diz aí, você é de Volta Redonda, é do Rio, vai para o jogo? Comenta aí embaixo, também não esqueça de deixar o seu like e enviar o link desse vídeo para outros vascaínos para ajudar a gente aqui no engajamento do canal Atenção Vascaínos. Como eu falei, hoje é um avenil muito especial, você não pode perder o Flávio Dias, já está trabalhando no que vai ser o vídeo de hoje à noite, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!